Fala meus queridos amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Augusto Ramos e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a ler mensagens apagadas no Telegram. Sabe quando alguém te envia uma mensagem no Telegram e logo em seguida ele apaga? Eu vou fazer uma demonstração pra você. Eu vou fazer o envio de uma mensagem aqui pra mim pelo computador. Observem só, a mensagem foi enviada e agora eu vou excluir essa mensagem. Agora eu vou marcar pra apagar todas e pronto, apagou a mensagem pro usuário. Diferente do WhatsApp, o Telegram não mostra que a mensagem foi apagada, mas sim, ela foi e você recebeu a mensagem e a pessoa se arrependeu. Mas se você for um usuário da Samsung, você consegue ler as mensagens que foram enviadas e apagadas. E isso eu vou te ensinar agora nesse vídeo. Se liga só, a gente vai voltar aqui pra tela inicial e você vai acessar suas configurações. Você pode acessar as configurações do seu celular de duas maneiras. Uma é selecionando aqui na engrenagem de configuração e a outra é logo vindo no aplicativo de configurações que o seu celular também possui. Você vai entrar nessas configurações e depois você vai selecionar aqui em notificação. Vou fazer isso aqui. Logo em seguida, você vai procurar a opção aqui embaixo chamada configurações avançadas. É exatamente essa opção. Vai selecionar nela e depois você vai habilitar essa opção aqui histórico de notificações. Vamos entrar nessa opção e vamos marcar essa caixinha aqui pra habilitar. Então basta eu habilitar ela aqui e pronto. A partir de agora, qualquer mensagem que eu receber e for apagada vai ficar salva aqui pra mim. Eu vou te mostrar como que é isso. Vamos sair aqui e voltar pra tela inicial. Eu vou enviar agora aqui a mensagem pra mim. Acabei de enviar a mensagem. Vamos ver se ela chega. Chegou aqui em cima. Olha o ícone de notificação aqui no Telegram. Está aqui enviada. Bora ver se ela foi. Foi. Enviada aqui com sucesso. Agora eu vou apagar essa notificação. Vou apagar aqui no computador. Marcar pra todos. Apagar. E pronto. Já sumiu também aqui o ícone de notificação do Telegram. Agora vamos entrar naquela configuração que a gente habilitou. Bora ver se a mensagem está lá. Vamos entrar aqui. E pronto. A nossa mensagem que foi apagada está aqui também no Telegram. Cara, isso aqui funciona tanto no Telegram quanto para o WhatsApp e outros aplicativos de mensagem. Curtiu a dica? Não se esquece aí de deixar o seu gostei se você gostou. Inscreva no canal também se você não está inscrito. E ativa o sininho pra mais vídeos como esse. No mais, eu te vejo aqui no próximo vídeo. Valeu. Tamos junto sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.